Como que a gente pode construir um mundo sem deixar de respeitar um tratamento adequado para a natureza, especialmente para a água. Por isso que o encontro desse São Jorge é uma voz que vai ecoar no Brasil, vai ecoar lá no Ministério de Meio Ambiente, na Secretaria Nacional de Recursos e Ivo, que veio aqui para ouvir. Eu falei, mas quero ouvir o clamor do nosso povo, o grito da água, o que significa um córrego aqui de São Jorge ou um rio da região Nordeste Goiano. Aqui na região do Cerrado, que é um ótimo exemplo da questão da água, que inclusive é o tema da nossa discussão de hoje, tem um paradoxo, não é? Porque todos nós sabemos que só chove seis meses por ano e os rios correm 12 meses por ano. De onde vem a água dos rios que corre durante a época seca? É justamente pela manutenção, captação de água nas grandes chapadas, pela vegetação mediada por intermédio da cobertura de vegetação nativa, não é? Captam a água de chuva e vão liberando ao longo do tempo continuamente. Então, a forma pela qual nós usamos o solo, não é? E a manutenção da cobertura vegetal original, a manutenção das matas cereais e ripárias da beira de rio, é que determinam a captura e a liberação da água ao longo do tempo, para uso ecológico, uso humano, da agricultura e outros. Para a gente conseguir uma gestão, de fato, integrada, articulada e com efetividade, é preciso a gente conhecer a realidade, né? De uma determinada região hidrográfica, de uma bacia hidrográfica e estabelecer estratégias, bem como programas e ações, né? Com possíveis intervenções nesses territórios hidrográficos, né? Que possam auxiliar a construção de uma gestão, de fato, efetiva, sustentável, né? Da água. Então, é extremamente importante a participação de todos e que isso, mais do que as pessoas envolvidas no poder público, as comunidades se apoderem, empoderem dessa situação, porque elas se reunirem sempre na busca das soluções e também a união vai fortalecê-las. E aí Legenda Adriana Zanotto